Aí Jesus prossegue e diz, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, do cesto. Isso ele já está falando de dentro de casa. Se você é uma luz em casa, dentro da sua casa, não esconda a luz que você é. E não esconder a luz não significa não ser discreto, não ser sábio, não ter bom senso, ser um chato perturbador da família, não. Obedecendo todos os critérios da mansidão de Cristo Jesus, sendo um macários, Jesus diz, leve esse gosto para dentro. É como a luz que cobre, deixe vazar seu ser, sua consciência, através do fruto da luz que consiste em toda verdade, justiça e bondade. Se você for assim, se você não for um ente que para fora é uma coisa, para dentro é outra, ou se você for uma pessoa que não se envergonha de dar o fruto da luz no ambiente da sua própria casa, você vai iluminar sua família inteira. Por isso, ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, com esse fogo da verdade do evangelho crepitando, ardendo no ser, para esconder, para se envergonhar disso. Mas, ao contrário, a gente posta isso no velador e assim beneficia, ilumina, alumia a todos os que se encontram na casa. É como Jesus diz em Lucas, no capítulo 10, se vocês chegarem em uma casa e encontrarem ali um filho da paz, basta um, no meio de vários, se tiver um filho da paz, fique ali. Fique ali porque você encontrou uma comunicação, uma comunhão com um ente luz naquele lugar, basta isso. Porque se você não der o fruto da luz, que é feito de verdade, justiça e bondade, qualquer outra coisa é apenas pirotecnia religiosa, que só faz as pessoas ficarem cínicas, cada vez mais cínicas, olhando e observando você. Agora, olha só, Jesus conclui no verso 16, dizendo, assim também, assim também, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, dos seres humanos, da sociedade humana, do mundo, de tudo quanto é constituído por gente, por consciência na Terra, assim também a vida de vocês, que consiste de verdade, justiça e bondade, a vida macária de vocês, com o gosto do sal, com a dissolvência do sal, com a descrição poderosamente inegável da presença do sal, com todo o seu poder preservador, com toda a construção dessa analogia que quer se transformar em caráter, nem atitude, em vida, assim também brilhe a vossa luz diante dos seres humanos todos, para que eles vejam as vossas boas obras. E boa obra, no meio chamado evangélico, o cara quando usa a palavra obra, ele está se referindo ou a uma construção de uma congregação, estamos lá trabalhando na obra da congregação, levantando paredes, ou então, eu sou um obreiro, significando dizer que ele é um cara que é enviado pelo pastor de lugar em lugar, de casa em casa, convidando as pessoas para virem para o culto, ou ele é um obreiro, porque ele fica na porta como introdutor, ou porque ele é um operário do pastor, como voluntário na igreja, ou a obra de Deus, assim designada, que é chamada para caracterizar toda atividade chamada eclesiástica. É a obra de Deus. Isso é uma coisa que me dá até uma gastura. Desde que eu sou novinho, quando o cara me perguntava, escuta, você divide o seu tempo ou dá tempo integral à obra? Para mim, isso sempre foi um negócio muito esquisito, careta, estranho. Eu digo, eu dou tempo integral à vida, ao Evangelho. A obra da minha vida é o Evangelho. E a minha vida é a obra do Evangelho. Assim, também, Jesus diz, se manifeste se manifestem as obras de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras, as boas ações, os bons frutos, a boa atitude de vocês. E a vida de vocês seja tão carregada de uma caridade, de bem-aventurança, desses sabores do reino de Deus, de tal modo que as pessoas olhem para vocês e glorifiquem. Olha que coisa linda. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não precisa de nada. Eles só olham para a tua vida e dizem, meu Deus, existe gente assim e eu não sabia. Existe gente assim e eu não sabia. Assim brilhe também as vossas boas obras. Eu me lembro do tempo e de um dia em que a esposa de um dos pastores dos anos 70, mais conhecidos no Brasil, o marido dela, bem mais velho do que eu, desenvolveu uma raiva grande de mim. Nunca fiz nada para o cara a não ser tentar ajudá-lo. Eu já estava na televisão antes dele e ele se considerava uma figura eminente na denominação dele no mundo inteiro. E chegou na minha cidade naquele tempo, Manaus, e viu a cidade inteira, me assistindo em estupefação e falou o que um garoto de 19 para 20 anos tem para receber toda essa visibilização e ficou com raiva. E algum tempo depois, quando eu mudei para o Rio de volta, para Niterói, fui pastorear a Igreja Previteriana na Bretanha em 81, a esposa desse pastor conversando comigo, por acaso, um encontro realmente casual, me disse, é uma pena que o fulano tenha tanto ciúme de você. Tanto ciúme de você. Agora, não presta atenção no ciúme, na inveja, na raiva, nisso tudo dele não, porque ele é assim mesmo. Mas presta atenção na obra que ele faz. aí eu fiquei olhando para ela e falei, a senhora está se referindo a quê? Aí ela falou, a nossa obra é de assistência social, é parecida com aquela que o senhor faz, o senhor também faz muita obra, muita obra. Eu falei, a senhora confunde as boas obras do Evangelho com criar uma ONG, uma para-eclesiástica, uma instituição para fazer creche, para fazer isso, fazer aquilo. isso aí qualquer máfia faz, qualquer um faz. As verdadeiras boas obras não são feitas de concreto, nem de organização institucional, nem de nada disso, é fruto da vida, é fruto do ser, é fruto da língua, é fruto do que se fala, é fruto do que se vê, de como se interpreta, de como se projeta, de como se existe, de como a gente é. A obra sou eu, a obra é você. Então, se não for assim, você só está perdendo tempo. e eu não quero perder o meu, ao contrário, eu estou aqui para que os homens vejam a minha vida com Jesus, com Deus, e assim glorifiquem o Pai que está nos céus. É olhando a vida da gente, como Jesus disse em João 15, João 17, Especialmente, quando ele afirmou que o mundo só creria nele se vissem as nossas boas obras de amor, começando de uns pelos outros. A obra é o que procede da minha existência, é o que grita da minha vida, mesmo que eu seja mudo. Mesmo que eu não tenha palavra nenhuma a falar, eu não preciso dizer nada, a minha vida é um grito de verdade. E a sua também.